Ah, deixa eu chegar. Chegar que dia tumultuado. Tomar meu cafezinho. Cadê o Molusco? Já furo. Tá coado? O que que é isso? Fiquei sendo inusitada pra mim? É jornal do dia. Você não tá conseguindo enxergar? Tô com um problema na vista, com um negócio de caparapa. Ah, estão visitando o que eles estão visitando, ó. O Palmeiras não tem final. O Palmeiras não tem final. Você gostou, né? Emílio Cabeção! Oh, oh, oh! Emílio Cabeção! Agora eu tô preocupada porque estão querendo tirar nós aqui. O que que a gente faz agora? Tô desesperada, não sei o que fazer, não posso falar no telefone. Você faz o que eu sempre fiz. Você não tem que dar ouvido e nem margem à mídia. Você tem que falar diretamente com o povo, porque o povo ama o Brasil e ama nós. Então, começa agora o Café com o Presidente. Pode entrar o primeiro povo. Boa tarde. Vira, não faz nada da vida só sabendo andar de skate. Passar embaixo da catraca de ônibus. Sou o Rodrigo. Ninguém perguntou. E aí, quem que cê quer? Ô, o que que cê tem a mim a dizer aí com essa bosta que cê tá fazendo aí com o país, mano? Que merda é essa? Olha, bosta primeiramente é o que você fuma, né? Até onde cê estudou? Até o segundo, no ensino médio. Por quê? Ah, sei que era dos meus. Achei que era a segunda série. O jeito de ladrão. Vem, olha lá só. Não, não vim reivindicar nada. Só vim agradecer a senhora e o senhor pelo Bolsa Família que eu peguei hoje. Quanto é o benefício? É R$ 79,00. Eu sou vendedor ambulante. Ninguém perguntou. Eu compro tudo em água. Dá 10 fardos de água. E sobra R$ 9,00 pra me comprar o gelo. Pra quê que você compra água? Você vende? Eu vendo água, assim... Ah, você pega o Bolsa Família e parte de... Sim, lógico. Só não inclui meu filho ainda porque eu não consegui. Você vai incluir o seu filho ainda? Vou incluir. Aí vem mais quanto? Aí vem mais R$ 79,00. Aí, moleque, aí. Faz um relaxo isso aí, garoto. Posso comer também? Pode. Fica à vontade. Tá passando fome? Olha. Tá, aqui caiu. Dá um beijinho na titia. Ai, ai. Nada como dar um cartão. Eu posso tomar um pouquinho desse suco aqui? Fica à vontade, meu filho. Tem um negócio aqui dentro, mas nada não. O espermograma que eu fiz hoje a tarde. Tá quente. Pode ir. Tudo bom ou coisa bonita? Tudo péssimo. Você tem bolsa? Tenho. Você faz o que na vida? No momento eu estou desempregada. E é culpa de quem? Eu acho que é de tanta gente, né? Você quer que eu fique? Não, eu acho que eu não quero que você fique. Pelo menos eu estou empregada, né? Nossa senhora, isso aí deve ser do passinho do volante. Como é que é o teu nome? Kleber. Kleber. Pois não. Kleber. Pois não. Kleber. Pois não. Kleber. Kleber. Pois não. Sabia que você era do funk. Qual que é o problema? Será que não tem como você me dar um pouquinho daquele caminhão que foi achado lá no sítio lá de vinho? O vinho que tem no sítio, que não é meu, eu deixei lá para guardar. Agora tem outro vinho que estão lá que não é meu. O que você acha do seu governo? Acho ótimo. É, pra mim nada. O problema é seu. E o salário mínimo? Eu baixei. Vocês pra mim são dois ladrão. É, e você é o quê? Eu sou trabalhador. Você botou em quem pra prefeita? Marta, na ré. Então se marta, pode ir embora. Viu minha? Entendi. Deve ter pegado uma ficha no rosto. Não, não, não. Para. Você não sabe que eu lambino agora há pouco. Eu imagino. Você faz o que da vida, vagabundo? Sou enfermeiro. Mas nunca que eu ia tomar uma injeção numa p*** dessa. Não ia passar nenhum álcool com essa cara. Você enfermeiro aonde? No hospital. Ah, vá. Bom, eu acho que... Cadê, pô? É ruim, tá preso? Rapaz, não sei. Nunca passei lá. Mas a companheira Dilma passou. Qual? Mas cadê a cachaça? Só o Lula que bebe? Claro. Mas o uísque vai me favor. Deus do céu. Nossa senhora, essa praça tá contaminada. E aí? Suave? Suave. Tem certeza que tá suave? O país tá suave? Eu acho que sim, né? Deixa aí pra ver se pega dengue e você morre. Você se profissionalizou em quê e estudou o quê? Mas eu vou estudar aonde? Tem vários colégios. Cadê? Eu tô vendo uns caras ali mais... colégios. Você sabe o que tá acontecendo no seu país? Ou você só tá ecoando o que os outros falam? Quê? Ah, sem graça, vai. Então eu vou embora, mano. Então vai, meu. Tá demorando pra ir embora. Já foi, maluco. Nossa senhora. Próximo! O que que tá precisando? De você nada. Você não fez nada até agora? E você fez o quê? Que você tá fazendo aqui nada na fila também? Quer um café? Não. Quer uma água? Pode ter veneno. Agora vem cá. Não, não quero. Não quer lanche de gostadela? 30 real? Você mora aonde? Cotia. Como é que refletiu todo esse escândalo mentiroso em Cotia? Não é mentiroso. Você votou em quem? Eu não votei em ninguém. Quem votou branco e nulo, minha querida, não tem direito de reclamar. Se vocês saírem do país, eu tô querendo ir com vocês. Olha lá, ela já quer uma mamata. Ela quer se beneficiar. É lógico. Faz três meses que eu não ganho dinheiro porque o povo não tá gastando. Tem medo de gastar. Eu fui metalúrgico 35 anos. Então pronto. O primeiro caminhãozinho que você fez o discurso no bairro que eu moro, fui eu que arrumei emprestado. Eu sou companheiro, petista. Se 10% for verdade, eu já tô com vergonha. Você chegou a ouvir os áudios nos jornais? Eu vi que mostraram. Eu não vi. Nesse país aqui, o cara é condenado antes de ser julgado. Então você não foi julgado. Você tem medo de quê? Eu não tenho medo de nada. Então, você nunca teve medo nem da ditadura. Posso te mostrar a ditadura? Ó, na minha idade, a minha já tá boa. Bonecão do posto. Presente um pro senhor aqui, ó. Que que é isso aqui? Sorvete? Não, é pra ele sentar ali, ó. É pra você sentar. Por que que você tá com essa camisa verde e amarelo? Não tem jogo da seleção? É, você tá com a faixa aqui também. Mas eu sou presidente. Você é o quê? Presidente... Mas por que que você gosta tanto de mim? Você salvou o Brasil. 30 reais. Mas eu quero dar minha indignação aqui com o PSDB. Pera aí. O que que aconteceu lá atrás que ninguém investiga a privatização? É a carteirinha do PT também? Não, eu não sou PT não. Aqui é contra o golpe. E essas ligações que você faz, o que que você achou disso aí? Ah, isso aí é... Porque aí já não é golpe. É verdade, né? Isso é o Flávio Cavalcante lá. Você se passando de Lula e... E aí puseram lá, pô. Não sei o que jogo é esse. O que jogo é esse? Tô com uma fome. Vamos almoçar? Jaba, pode trazer a comida. Vamos refazer... Nossa, é a macarronada do filho. Vamos refazer a cena? A primeira dama e o vagabouço. Estar ao seu lado e ver o amor surgir, pois o romance já nasceu. Vamos lá, vamos lá, presidente. Olha o povo aí, olha o povo. Você quer assumir como ministro? Assume logo. Não, não. Não, não. Não, não. Eu faço questão. Obrigado. Não, não. Eu já fiquei por oito anos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu já fiquei por oito anos, companheira. Não, não, não. Assume logo. Não precisa. Não precisa. Eu já fiquei por oito anos. Não precisa. Olha, a gente não sabe quem é o presidente dessa bagaça, né? Vamos embora. Tchau, tchau.